Cara a cara Cara a cara Conoce No me tenes O sumo Cara a cara Con mi Cristo Cara a cara Conduce Yota un día Glorioso O Cristo Rioni Eu a Orme da Mirele Pa un Velo Separa Mão Día un Tuguné Susprendor Luminera Cara a cara Luminera Más allá De inciendor Cara a cara Conoce No me tenes O sumo Cara a cara Luminera Más allá De inciendor Más allá 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 Queda atrás Cara, cara, que momento Cara, cara, para me iré Cara, cara, com o meu Cristo Salvador, Senhor, iré Cara, cara, não me iré Más allá de mi cielo Cara, cara, com o seu Tomi, que ele é o seu mar Cara, cara, não me iré Más allá de mi cielo Cara, cara, com o seu Tomi, que ele é o seu mar Cara, cara, não me iré Más allá de mi cielo Cara, cara, com o seu Tomi, que ele é o seu mar Amém.